Tem 20 processos 48.500, 4.505, 2008, 2. Leito interposto pela empresa Energia Sustentável do Brasil, de ampliação da usina hidrelétrica geral, bem como alteração do seu cronograma de implantação. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Começa a leitura a partir do item 2. Em 17 de 8 de 2011, a ESBR, sua grossa vencedora do L1-3 de 2011, com ampliação da UHA geral, com 450 megawatts de potência total instalada, da ampliação, claro, e 219,3 megawatts de média de garantia física, para início de suprimento de energia elétrica, em 1 de 3 de 2014. O estado desse ano foi homologado e adjudicado em 21 de 10 de 2011. Em 12 de 2 de 2011, a concessionária formalizou o pedido de assinatura do item aditivo, apresentando o cronograma de motorização referente à ampliação do empreendimento. Em 10 de 2 de 2012, a ESBR retificou o cronograma proposto em dezembro de 2011, antecipando o cronograma original do empreendimento, além de um novo cronograma de sua motorização adicional. Em 27 de 2 de 2012, o processo foi a mim distribuído. Em 5 de 3, por meio de memorando, a SCT manifestou-se quanto à impossibilidade da antecipação do cronograma de implantação da UHA geral, proposta naquela oportunidade, em virtude de restrição de transmissão. Em 15 de 3 de 2012, por meio de memorando, a SRT apresentou correspondência do ONS, por meio do qual ratifica as restrições técnicas relativas à antecipação do cronograma de implantação da UHA geral, em especial as restrições relacionadas às idades de entrada e operação comercial do primeiro e segundo Bipolos. Em 18 de 4 de 2012, por meio de memorando, a SRG manifestou-se favorávelmente ao cronograma de ampliação e antecipação, desde que são nada as restrições técnicas de transmissão relatadas pela SCT e pelo ONS. Em 14 de 3 de 2012, a SBA reiterou o pedido de assinatura do tema aditivo ao contrato de concessão, contemplando o cronograma proposto em fevereiro de 2012, retificado em 24 de 4 de 2012. É o relatório. Posso chamar o doutor Vitor Paranhos, representante da empresa Energia Sustentável. Boa tarde. Inicialmente, gostaria de agradecer a ANEL, ao relator e às superintendências, pela rapidez e velocidade na avaliação do nosso pedido. Andar para baixo. A próxima, como é que é, por favor? Eu acho que esse pedido, principalmente depois de um segundo ato de vandalismo, que nos gerou 37 alojamentos, nós estamos com menos 4 mil vagas em geral, é a demonstração da responsabilidade da SBR de buscar esse cronograma. E essa assinatura do contrato aditivo contratual é fundamental porque ele é um fator precedente para a assinatura do contrato do BNDES. O BNDES não pode liberar recursos sem que a expansão esteja aprovada. A próxima, por favor. A gente, dentro desse cronograma, a gente mesmo, apesar desses dois eventos sérios, nós estamos antecipando as primeiras máquinas em 30 dias, estamos antecipando a motorização global da usina na 27ª máquina em 592 dias e estamos antecipando a finalização da usina com mais 6 máquinas em 610 dias. É uma demonstração do nosso esforço, do esforço dos acionistas de manter o contrato de concessão, de aceitar o desafio de entregar geral em 2013. No entanto, a gente... A próxima, por favor. A gente vê que esse esforço está sendo bancado totalmente pelos acionistas. Por quê? A gente vai ver nos gráficos seguintes que tem eventos diretamente relacionados à SBR, que o atraso é nosso. LI atrasou perto do que a gente esperava há quase 10 meses. Na época, era um processo bem mais complicado. Geral foi um divisor de água no relacionamento do IBAMA-ANEL com o setor elétrico. Hoje, eu posso afirmar que a rapidez do IBAMA, dentro das suas dificuldades intrínsecas, está muito melhor. Tivemos dificuldades nossas de implantação do projeto, dificuldades estruturais, dificuldades de mobilização. No entanto, a gente tem quatro elementos externos. O primeiro foi o vandalismo de março de 2011. Ficou a dúvida, é vandalismo ou não é vandalismo? Eu acho que agora essa dúvida não existe mais. Segundo a questão de restrição de implantação do sistema de transmissão. E agora o vandalismo de março de 2012, que foi uma coisa que nós tínhamos chamado a atenção, que ia acontecer depois de uma greve de 30 dias. E atraso agora no sistema de transmissão, que nós estamos sendo penalizados novamente. Para se dar a ideia próxima, por favor. Isso aí, quando nós entramos no leilão em maio de 2008, toda a busca de tarifa menor para o sistema regulado veio da antecipação da geração. Nós esperávamos obter a LO em setembro de 2008, obtivemos em dezembro de 2008 uma LO complicadíssima, que era parcial. E a gente esperava ter 35 milhões de megawatts para ser vendido no ACL. Essa era a nossa expectativa. A próxima, por favor. Com o atraso na LO, que saiu só em julho de 2009, a gente perde 7 milhões de megawatts, que deixa de vender essa energia. Continuamos com o objetivo de 27 milhões de megawatts no livro. A próxima. A gente tem aí nosso erro, nossas dificuldades. Perdemos 4 milhões pela dificuldade de mobilização. Central de concreto não funcionou, é muito mais complicado você colocar funcionários em geral. Fizemos uma cidade, que é Nova Mutom Paraná, e continuamos com a expectativa de ter 23 milhões a mais. O próximo, por favor. O primeiro vandalismo, a gente perde praticamente 6 meses em questão de mobilização. Perdemos 7 milhões de megawatts por hora. A próxima. Esperávamos essa antecipação. E aí a gente tem o atraso do bipolar. Nós estamos entrando, mesmo nesse cronograma, tivemos que readequar o cronograma para as máquinas entrarem em janeiro. Que o primeiro bipolar vai ter atrasado. Nós deixamos de gerar 429 mega, que é energia livre, para o mercado livre. A próxima. A perda do segundo vandalismo. São mais de 2 milhões. Hoje, o cronograma apresentado mostra um atraso na margem direita de 35 dias, ou seja, é o tempo da greve. Da margem esquerda um pouquinho mais, porque falta mão de obra, porque não tem como a gente alojá-los. E a gente espera aí mais 13 milhões. É o que a gente acha que hoje existe. E agora, o atraso do segundo bipolo. O próximo, por favor. Em 2014, a gente perde mais um pouco, porque tem turbinas que deixam de entrar comercial, porque existe restrição de transmissão de mais do que 50 unidades em geral. Então, isso demonstra hoje o esforço que o Grupo Eletrobras, através de Chesfa Eletro-Sul, Camargo Correia e GDF Suez, vem fazendo para manter o seu compromisso perante a ANEL, perante a sociedade, perante o consumidor de ter energia em 2013. Era só deixar claro que é um esforço muito grande que a gente está fazendo nesse cronograma apresentado. Eu acho que acabou, não é? Não, aí é só o finalmente. Dos 35 milhões de megawatts horas, hoje a gente tem 13 milhões. Essa é a realidade matemática desses atrasos. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. Conforme se depreende do relatório, o processo contou com uma instrução iminentemente técnica, aí cumpre-se a tracatata-se de ato de competência dessa agência, por força da competência que tem, esculpida no artigo 3º da Lei nº 4.796, de gerir os contratos de concessão de uso de bem público, e também de aditá-los à luz do artigo 3A da Lei nº 4.796, bem como o Decreto nº 4.932, de 2003, a vez da Procuradoria, portanto, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Trata-se da análise de dois assuntos distintos, porém correlatos relacionados à UHE Giral, quais sejam a autorização da ampliação da capacidade instalada decorrendo da participação do LELON-3 de 2011, e a avaliação da possibilidade de antecipar o cronoma de implantação das 44 unidades geradoras do seu projeto original. A outorga original da UHE Giral prevê a instalação de 44 unidades geradoras, totalizando uma capacidade instalada de 3.300 MW. Como resultado da análise de otimização do projeto, readequação do projeto e inclusão de máquinas adicionais, concluísse que o empreendimento poderia ter sua capacidade instalada ampliada, e, consequentemente, a ampliação da garantia física. Desse modo, a ISBR comercializou a energia a ser gerada pela ampliação da UHE Giral no LELON-3 de 2011. A ampliação que equivale à energia comercializada é decorrente da instalação de seis novas unidades geradoras, como já disse antes, com 450 MW, de forma que o empreendimento terá 3.750 MW de potência total instalada. Durante a instrução do processo, dada a interação da SCG, a ISBR representou o cronograma de implantação e ampliação em conformidade com as dados originais apresentadas na época do LELON-3 de 2011, na EPE. Quanto ao cronograma das 44 marcas do projeto original, percebe-se que a antecipação é bastante arrojada e representa um adiantamento que ia de 89 dias de unidade 45 a 853 dias de unidade 44. Devemos reconhecer o mérito do empreendedor ao propor essa antecipação, tanto pelas razões por ela apresentada, maior segurança no suprimento, quanto pela capacidade demonstrada de concretização de uma obra de porte estruturante em tão pouco tempo por razões econômicas. Entretanto, devemos também avaliar a proposta da ISBR do ponto de vista estritamente técnico, pois restam dúvidas quanto à capacidade de escoamento desta energia. Ou restavam, né, com a proposta original. A SCG consultou a SCT, a SRT, a SRG e a SFG, quanto ao pleito proposto, obtendo a sinalização do ONS de que a entrada de operação comercial da UHA geral, somente será possível a partir da entrada de operação do primeiro bipola. De mais, o ONS destacou que, independentemente da antecipação da entrada de operação comercial da UHA geral até a entrada de operação do segundo bipola, hoje previsto para fevereiro de 2014, os despachos plenos da UHA geral de São Doutor estarão sujeitos à restrição por conta da limitação do sistema de transmissão nesse período, cuja capacidade será de 3.750 MW em carga pesada e 3.600 MW em carga leve. Tal restrição no sistema é decorrente da necessidade de limitar o fluxo passando pelo back-to-back de 600 MW para cerca de 450 MW, para fim de se evitar colapso de tensão no sistema Acre-Rondônia. Levando-se em conta as informações da SRT e SCT, verificamos que a UHA geral não poderá entrar em operação comercial antes de janeiro de 2013, que é a entrada em operação do primeiro bipola. Por outro lado, após a entrada em operação comercial do segundo bipola, não haverá restrições para o escoamento da carga plena das UHA geral de São Doutor. Assim, resta avaliar como se comportará a gestão e a intermissão do complexo de madeira, ainda que de forma preliminar, até que a ONS tenha as datas concretas de operação do back-to-back dos primeiros e segundos bipolos. A SBR apresentou o novo cronograma de forma a afastar, esse cronograma que foi apresentado hoje, a afastar as restrições do sistema de transmissão, situação em que a antecipação do cronograma de implantação da UHA geral não representaria risco, salvo novos atrasos na entrada em operação comercial do segundo bipola. Essa proposta trouxe as datas de entrada em operação comercial das seis unidades de ampliação em conformidade com o cronograma apresentado na EPE, entretanto, se eliminar completamente as restrições de transmissão em relação à data de entrada em operação comercial do segundo bipola. Se a antecipação da UHA geral fosse autorizada pela NEL, sem qualquer avaliação dessa restrição, a geração da energia total da UHA geral em Santo Antônio excederia a capacidade máxima de transmissão a partir de novembro de 2013, até a entrada em operação do segundo bipola, prevista para fevereiro de 2014. É oportuno destacar que está em análise na ANEL o novo cronograma para a UHA em Santo Antônio, sendo que ele propõe no máximo 28 unidades geradoras de operação comercial até janeiro de 2014. Ainda que esse cronograma não seja aprovado pela ANEL, o atualmente vigente apresenta 29 unidades em operação comercial nessa mesma data. Assim, há a possibilidade de se aprovar o cronograma proposto pela ISBR, sem causar restrições à unidade geradora da UHA em Santo Antônio, se respeitado o limite. Essa preocupação com o ritmo de entrada em operação da UHA em Santo Antônio é porque ela teria prioridade. Para o atendimento desse período, é necessário registrar que a UHA em Santo Antônio tenha prioridade no escoamento de sua energia até o limite estabelecido no segundo termo aditivo ao seu contrato de concessão. Dessa forma, o primeiro aditivo ao contrato de concessão da UHA geral deverá especificar que as máquinas referentes à ampliação correspondem às unidades de número 28 a 33, sugerindo que seja incluído um dispositivo acerca da restrição de transmissão nos seguintes termos. Aí tem os termos sugeridos de inclusão no termo aditivo. para uma precaução para a prioridade da primeira usina dada a restrição de transmissão. Conforme destacado pela SRG, dado o critério de discretização da garantia física da UHA geral, que estabeleceu o número de unidades base na 27ª unidade, as unidades subsequentes à UHA em garantia física, é necessário que se mantenha o ritmo de entrada em operação previsto em contrato de concessão, de forma a não imputar ao MRE o adicional de suportar a geração que não ocorreu. Ou seja, a principal preocupação com tudo isso não é com Santo Antônio nem com geral, e sim autorizar coisas que não sejam possíveis de ser praticadas e os demais geradores do MRE que pagariam essa conta. Então, mesmo que neste voto nada disso esteja assim com tanto detalhe, eu espero que sim, o que está subjacente a ele é essa premissa, não agregar conta para outros geradores. Conforme esse entendimento, o ritmo de motorização da UHA geral deveria ser alternado de uma unidade geradora e duas unidades geradoras por mês até se inteirar ou completar as 44 unidades. Por questões construtivas de engenharia, a SBR alega ser impossível adotar o ritmo linear e a operação comercial das unidades geradoras da UHA geral no contrato de concessão original. Isso ocorre porque o empreendimento tem quatro casas de forças e, quando apenas a última casa de forças estiver na etapa de obras civis, não haverá espaço físico para construir em diversas férias do trabalho como ocorre hoje. Vocês viram que tem uma preocupação talvez até excessiva, mas depois percebi que não é tão excessiva das nossas áreas técnicas em precisar o tempo de cada uma delas. dessa forma, foi apresentado um ritmo de implantação das unidades geradoras subsequentes às 27 primeiras, na mesma proporção existente no contrato de concessão. Para fim de comparação, a SCG destaca, meio da nota técnica 165, que o cronograma original da UHA geral prevê um ritmo de motorização de 21,52 dias para cada máquina, a partir da 28ª unidade, 31 de 10 de 2005, até a 44ª unidade, 31 de 10 de 2016. Com a nova proposta, o novo cronograma, da 28ª unidade até a 50ª, já considerada ampliação, há 374 dias, incorrendo em um ritmo médio de aproximadamente 22 dias por unidade. Logo, pode ser considerada superada a questão, uma vez, ser irrelevante essa diferença e ter sido atendida a determinação de manutenção do ritmo de implantação. Teve uma correspondência da SRG, para o Ministério, respondida pelo Dr. Altino, que dizia que a ampliação, etc., etc., poderia ser aprovada desde que fosse mantido o ritmo de implantação das unidades após aquelas que agregam a energia assegurada. Daí por que essa preocupação da SCG, SRG e também minha, que acompanhou a opinião das duas áreas. Assim, acompanho a SCG, de que é possível antecipar o cronograma de implantação da UHEA-Giral, incluindo a ressalva de transmissão transcrita no meu voto e no primeiro tema aditivo ao contrato de concessão do empreendimento. Faço do exposto do que conta do processo 4850000450052008202, voto pela emissão do primeiro tema aditivo ao contrato de concessão, conforme minuto anexo, que visa autorizar a ampliação da capacidade instalada da UHEA-Giral para 3.750 MW e alterar o cronograma de ampliação da UHEA-Giral. É o voto. Em discussão, quer dizer, já fica, no tema aditivo, já fica amarrado, não precisa a gente explicitar essa questão da limitação da entrada em função da transmissão, em função da transmissão, não gera direito, já fica claro que não vai afetar. Já está no aditivo, no voto, eu coloquei em todo lugar que era possível. Pois é, isso que eu também ia perguntar, porque o tema aditivo não está aqui anexo, mas lá está colocando como você disse no voto, porque não está na decisão, mas no voto de fato está. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A auditoria decidiu aprovar a edição do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 002-2008-MME-UHE-GIRAL, conforme a minuta anexo, que visa autorizar a ampliação da capacidade instalada da UHE-GIRAL para 3.750 MW e alterar o cronograma de ampliação da UHE. e alterar o cronograma de ampliação da UHE-GIRAL